Tem início amanhã a terceira edição do Festival de Inverno Gastronômico e Cultural de Governador Valadares. O Pico da Ibituruna oferece características térmicas nesta época do ano semelhantes às do sul do país. O evento agrega música, o glamour das roupas elegantes, as bebidas e comida boa. Últimos acertos da estrutura para mais uma edição do Festival de Inverno Gastronômico e Cultural. Serão quatro dias de evento neste espaço e com a programação recheada. Esperamos um friozinho gostoso, claro, e esperamos todo mundo aqui. Na verdade, nós teremos quinta, sexta, sábado e domingo para as crianças. Teremos também esse ano o Festival Kids, com várias atrações para as crianças também. O Ivo é chefe de cozinha e participa do festival desde a primeira edição. O evento ajuda a entender ainda mais o valor da gastronomia. A certeza é que o público vai delirar. Esse ano nós temos um pouquinho dos anos anteriores. Nós trazemos o nosso prato Entre Amigos, que é um prato já conhecido do público, mas que muita gente não conseguiu experimentar na última edição porque acabou muito rápido. Infelizmente, a expectativa foi maior do que a gente esperava. Dessa vez, a gente trouxe ele novamente e a gente traz agora um prato com camarão para fazer a diferença. O festival tem o apoio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Governador Valadares. Os interessados em participar devem ficar atentos aos limites de vagas. É um evento para mil pessoas. Por isso que é bom o pessoal se antecipar, porque às vezes acontece de chegar na hora e estar lotado. Então é bom o pessoal se antecipar. A parte musical está muito rica, com bandas de qualidade. Vêm, inclusive, artistas reconhecidos na área do blues. A programação completa do Festival de Inverno Gastronômico pode ser conferida pelo site www.festivaldeinverno.com.br. Os ingressos também podem ser adquiridos pelo portal. E um detalhe importante, hein? Durante os dias 3, 4, 5 e 6, será disponibilizado horários especiais para a linha 29 no aplicativo GVBus.